Se você entrou nesse vídeo e ouviu falar sobre o Ozenvita, esse vídeo é pra você, eu resolvi aqui falar desse produto inovador que eu conheci aí. Olha, pessoal, vou dizer, realmente é um produto diferenciado, vou contar a minha experiência pra vocês. Então, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dizer se o Ozenvita funciona, se vai valer a pena pra você, né? Como tá valendo pra mim. Só antes de continuar, eu quero te deixar um alerta bem importante. O Ozenvita tá fazendo um sucesso, que depois eu vou contar pra vocês a diferença que eu notei nesse produto. E sites enganosos já estão se aproveitando aí, imitando, diz que é o oficial e não é. O Ozenvita, ele é um diferencial porque ele foi muito testado, tá? Antes de vir aí pro mercado pras pessoas consumirem. Então, assim, ó, tome cuidado. Além de tu não receber, às vezes, o produto original, às vezes nem recebe ou pego os teus dados. Então, tome cuidado, tá? Eu tô deixando o site do fabricante original na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. E se tiver ali esgotado, eu entrei numa lista de espera, tive que esperar uns dias, tá? De tanto que ele é diferenciado. E eu esperei mesmo assim. Se tiver disponível, aproveite já o seu, então, é aqui o site do fabricante. Mas deixa eu falar mais pra vocês sobre o Ozenvita. Bom, quem me indicou o Ozenvita é uma amiga minha. Inclusive, ela é esposa de um médico, né? Que a gente é muito amiga. Eu trabalhei bastante tempo na área da saúde. E ela sabe da minha dificuldade de perder peso. Eu já experimentei de tudo que vocês imaginarem. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu brinco, né? Às vezes, a gente brinca com a situação. Mas só quem passa por isso sabe o que eu tô falando. A gente experimenta. É pó, é chá, é cápsula, é tudo. E eu já tava desanimada. Porque depois da pandemia, eu engordei muitos quilos. Mas quando eu digo muito, não é aquele muito, 20. É muito, muito. Tenho até vergonha de dizer a quantidade. Perdi muitos parentes. Fiquei muito deprimida. Descontei tudo na comida. Que era a única coisa que me fazia feliz naquele momento. E aí, comecei a experimentar. Já tinha, né? Eu tenho esse problema de família. Tem mais pessoas aqui agora fazendo uso do Ozenvita. Porque perceberam que bem pouco tempo. Olha, eu só tô tomando não faz nem dois meses. Eu já comecei a emagrecer. Já desintoxiquei. Tô desinchando. E o melhor de tudo, eu tô me tornando outra pessoa já. Porque a autoestima tava no pé. Eu não saía mais de casa. Eu só saía pra trabalhar porque era obrigada. Essa é a verdade. Muitas vezes ia chorando. Porque de noite ali, comia o que não devia. Não tava bem. A cabeça não tava bem. Então, assim, ó. É muito difícil. E aí, essa amiga minha, esposa de um médico, me indicou, né? Porque conheceu o produto, avaliou, viu o quanto era bom e achou que ia me ajudar realmente. E olha, realmente, eu tô me tornando outra pessoa, tá? Porque não é só o emagrecimento em si. É a cabeça, né? A gente sabe que a gente come por compulsão. É um sofrimento. E aí, assim, eu não saí do banheiro. Eu faço muito xixi. Eu faço muito número dois. Eu tinha muita dificuldade. Então, parece que tá limpando todo o meu organismo. Então, além do emagrecimento. Isso não tem como falar que já todo mundo já notou ali que eu perdi peso. Então, eu quero fazer o uso dele, assim, frequente e melhor. Ele não faz mal, tá? Eu não sinto nenhum efeito colateral. Pelo contrário. Eu me sinto super bem. E eu posso fazer o uso dele frequente. Eu já vou usar. Já comprei um número grande ali porque eu tive que esperar a primeira vez, né? Que eu sei que eu preciso de algo pra me ajudar. Então, eu recomendo, tá? Só que, ah, também eu preciso te dizer uma coisa. Não adianta tu adquirir o original que eu tô falando aqui e esquecer de fazer uso. Eu falo isso porque uma outra prima minha eu indiquei. E ela só dizia, ah, eu não noto nada. Eu não noto. Eu fui ver, fui contar ali. O dia que ela comprou, ela tomava um dia, dois, três não tomava. Então, também não vai resolver o teu problema. Ele é verdadeiramente diferenciado. Ele tem uma composição diferenciada de outros aí, tá? Que vai te ajudar, inclusive, no humor. Então, eu tô deixando o site pra você visitar, ver o resultado das outras pessoas. Não só o meu que tô falando. Inclusive, ainda ganhei bônus ali pra saber como me alimentar, né? Tudo gratuito com a compra que eu fiz. Então, tô deixando o site na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais. Tchau.